Agora, festa pra eles! Pra nós ter jogo, três pontos! A nossa forma de comemorar é vencer no jogo! É fazer um grande jogo! É na década deles! Não esqueça de uma coisa, a temporada não se enviou pra gente! Daqui a uma semana, nós temos mais uma decisão! E temos que acertar, focar no mesmo ritmo que nós não tivemos durante nove meses e meio! Entre lá dentro, faça um grande jogo! Comemore um torcedor! Mas uma grande vitória! Uma grande atração! Vamos com Deus!